Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou Pra lutar, lutar Até ontem à noite Eu fiz a dor na rede Só tinha o amado e as paredes Então você compra agora Não vou comprar as coisas Porque alguém que ela vira A cama que eu comprei na OLX Tô feliz Agora fico bom Agora fico bom Fazer amor Com meu colchão Agora fico bom Agora fico bom Fazer amor Com meu colchão Volta a mão Vamos lá e voo Lá, 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 lá. Tchau.